Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vaianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vaianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vaianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vaianá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.